Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Relâmpago. No episódio de hoje eu vou apresentar Indivisível, uma história da liberdade da Marília Diniz. É o último episódio do ano do Chapéu do Presto, ainda vai ter um que eu vou fazer sobre o Catarse na semana que vem, mas eu queria fechar pelo menos com mais esse quadrinho, que é um lançamento da Conrad, mas que a Marília Diniz preparou como um TCC em 2017. Já teve algumas publicações no formato independente e que é bem interessante, vai explorar justamente essas duas histórias do bairro da liberdade de São Paulo que a gente não conhece. Tem esse formato flip-flop, tem dois inícios, as duas histórias se encontram no meio da revista e vai explorar justamente como existem duas histórias no bairro da liberdade. Uma história da população negra que vivia lá ao longo do século XIX, XVIII, XIX principalmente, e a partir da... próximo da Primeira Guerra Mundial, a colônia japonesa. Começa a vir cada vez mais japoneses para o mesmo espaço e aí a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Obviamente, já que é uma colônia, não pode ser dentro do Japão. E aí a gente... é uma história de resistência e de apagamento bem interessante. Com o passar do tempo, a memória da população negra que já habitava lá é propositalmente esquecida por meio de alguns edifícios modificados, estados que são erguidos, cemitérios que são soterrados, inclusive nomes que são alterados. Aqui a gente tem alguns textos, um artigo fazendo uma reflexão sobre a história do bairro, mas tem duas introduções aqui que são interessantes, falando sobre considerações atuais. Tanto a escavação arqueológica no cemitério dos Aflitos, em 2018, que está redescobrindo essa população, quanto uma tentativa de apagamento, quando a gente muda o metrô Liberdade e coloca o metrô Japão Liberdade, cada vez mais apagando essa memória da população negra daquele espaço. Bem, assim, a gente tem duas histórias que se encontram aqui. A Marília Diniz apresenta dois capítulos que, sim, o título tem tudo a ver, são indivisíveis. Eu começo aqui na parte de capa vermelha. A gente tem a história dos negros no espaço onde é a Liberdade. Ela vai fazer essa narrativa dela principalmente através de três patrimônios, a Capela dos Aflitos, a Igreja Santa Cruz dos Enforcados e a própria Praça da Liberdade, que remete, inclusive, ao nome do bairro, que muitas vezes a gente nem sabe como que é. Toda essa história é uma história de resistência que vai passar tanto pela parte histórica, especificamente, quanto algumas falas atuais de pessoas que vivem ou passam por lá, que se sentem excluídas a todo momento. Bem, é uma história de resistência de uma população segregada que luta para se manter viva e que termina, acaba encerrando num conflito. Quando a gente vira a página, vira a revista para a capa preta, a gente vai também acompanhar uma narrativa que é mais caótica. Aqui o caos impera na própria narrativa gráfica que a Marília apresenta. A gente vai acompanhar justamente uma população que chega no século XX, através de acordos políticos, fugindo de guerras, uma população que também lutou para resistir, sofreu perseguições e preconceitos, mas estava em outras condições, era um outro momento. Então, ela conseguiu se manter unida, demarcar território, afirmar sua presença e domínio. A gente tem uma comunidade existindo e sendo aceita pela cidade, diferente dos negros que foram segregados e querem ser a população, a cidade tenta esquecer a todo momento. O volume que eu me disse é complementado por esses textos, esses artigos sobre a história da liberdade, urbanização. É uma reflexão bem interessante sobre o local. E, bem, acho que eu já falei demais, era para ser um chapéu do Presto Relâmpago. Essa revista acaba provocando, ela tem poucas páginas, mas provocam enormes reflexões sobre quem somos, sobre quem podemos ser, enfim, indivisível. Espero que tenham gostado do vídeo. É só um gostinho que eu dei para vocês dessa história, vale a pena tentar adquirir o volume. E, como é o último episódio, Feliz Natal, boa virada de ano. A gente se vê ainda mais naquele episódio que eu falei sobre o Catarse, que eu sempre faço no final de todo mês. Ainda tem esse para fechar o ano de 2022. E, bem, bom ano novo para quem assistir. E vamos torcer para ter, pelo menos nos últimos meses, mostraram que a gente pode ter um pouco de esperança para o futuro. É isso e até mais.